Nós sonhamos com você os nossos sonhos Nós já fomos Aladim e Robin Hood Resistimos bem ao canto da sereia Serra pelada tem mais ouro que areia Nós já prendemos os piratas dos sete mares E junto com você passamos por mil lugares Já entramos pra valer na guerra dos planetas Nós já seguramos firme no rabo do cometa Vire chorado, tanto vire chorado, tanto vire chorado Vire chorado, tanto vire chorado, tanto vire super super real brasileiro Pelos poderes do pé e de arrozes Toma crepe, Danita Ei, 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 ei Nós sonhamos com você os nossos sonhos Nós vivemos fantasia o dia inteiro Te levamos para a vida e uma noite Bem com a gente somos quatro mosquiteiros São de banco, não há nada que nos mude Nós já fomos Aladim e Robin Hood Existimos bem ao canto da sereia Serra pelada tem mais ouro que areia Nós já prendemos os piratas dos sete mares E junto com você passamos por mil lugares Já entramos pra valer na guerra dos planetas E seguramos firme no rabo do cometa Vire chorado, tanto vire chorado, tanto vire chorado, tanto vire Super, 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 herói brasileiro Vire chorado, tanto vire chorado, tanto vire Super, 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 herói brasileiro Vire chorado, tanto vire chorado, tanto vire chorado, tanto vire Ei, ei, ei Ser criança é sempre aprender E a felicidade é o grande Toda a vida O meu coração campanhão É tão bom viver de ilusão O amor sempre será A única saída Faz o seu pedido, não espere até bem Entre esse sonho na pontinha do pé Essa fantasia nunca vai acabar E o verdadeiro amor vai tudo conquistar Lá, 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 Com você, oh oh Ser criança é sempre aprender, oh oh Que a felicidade é o grande Toda a vida O meu coração trabalhou, oh oh É tão bom viver de ilusão, oh oh O amor sempre será a única saída Faça o seu pedido, não te espere até bem É entre nesse sonho na pontinha do pé Essa fantasia nunca vai acabar E o verdadeiro amor vai tudo conquistar Foi tão bem repente que eu descobri Só podia dar engreta por aí Cara e coragem segurando a barra A gente chega lá Lance perigoso, boca de ciria A gente entra de sola e daí, daí, daí Faz parte do jogo, quem entra na chuva Tem que se molhar Anjo da guarda vem Corro perigo, chame bem Conto contigo um alívio Tudo sempre pode mudar Meu fantasia vem Entra na briga, sai do além Mostra a saída, só você é quem poderá me ajudar Oh, 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 oh O meu amigo é todo mundo Oh, 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 oh Vem me pegar na hora cá Oh, oh, oh Não cortas mim a pagar Sempre contigo eu quero estar Foi tão bem repente que eu descobri Só podia dar engreta por aí Cara e coragem segurando a barra A gente chega lá Lance perigoso, boca de ciria A gente entra de sola e daí, daí, daí Faz parte do jogo, quem entra na chuva Tem que se molhar Anjo da guarda vem Corro perigo, chame bem Conto contigo um alívio Tudo sempre pode mudar Meu fantasia vem Entra na briga, sai do além Mostra a saída, só você é quem poderá me ajudar Oh, 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 oh O meu amigo é todo mundo Oh, 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 oh Vem me pegar na hora cá Oh, oh, oh Não cortas mim a pagar Oh, oh, oh Sempre contigo um alívio Sempre contigo um alívio Oh, 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 oh O meu amigo é todo mundo Oh, 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 oh Vem me pegar na hora cá Oh, 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 oh Não cortas mim a pagar Oh, 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 oh Sempre contigo um alívio Oh, 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 oh Sou feliz do jeito que sou Sem me importar com o que você diz Fala o que devo e o que não devo fazer Só pra me importar do lado que você vê Para um pouquinho Que eu vou te mostrar O que é ser criança Viver e brincar Vem se sentir livre Pra correr Olhar as farinhas no céu No ríos do ar Brincar de pique Sem pensar no pique que a vida está Pular a amarelinha Pular a amarelinha Pera Com compasão Vejo um monte de dar Se esconder Sem ter medo de ser achado Fica em bola Fica em bola Você fica parado Quero calentar Então não deixa me esquecer Reça mas não perca criança dentro de você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá... Se sentir livre Pra correr Olhar os passarinhos até o céu E com eles voar Brincar de pique Sem pensar no pique que ativistar Um lar amarelinha Veja o como ação Desde o monte de idade Se esconder Sem ter medo de ser achado Vindo em bola Você fica parado Eu quero lembrar Então não deixa esquecer Pensa mais não perca criança Dentro de você Meu calendário Então não deixa esquecer Pensa mais não perca criança Dentro de você Oh, yeah! Oh, yeah! O que é que é um... Achece que vaiuir Compreende Cabeça 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 Sou um jacaré esperto, gosto de ficar numa boa De março, do sol, da noite, da beira, da lagoa Pois é, eu não canso em Panema, para mim não dá fé Pois o abenquinho gosta de pegar jacaré Nasci no Pantanal, daqui não sai o meu negócio é malé Eu sou da lama, eu sou da lama, o meu negócio é malé Sou um jacaré descolado, sei quando a maré tá sujeira Consigo de olhabel, se não eu vou dançar de bobeira Pois é, eu sei que tem muita madame de Mordom e sua fé Afim de ter um sapatão de couro de jacaré É um destino cruel, mas eu sou Panca e meu negócio é malé Eu sou da lama, eu sou da lama, eu sou da lama Eu sou da lama, eu sou da lama, eu sou da lama Eu sou da lama, e o meu negócio é malé Sou um jacaré descolar Sei quando a maré tá sujeira Com o estilo de olho aberto Senão eu vou dançar de bobeira Pois é Eu sei que tem muita madame de Mordônia em sua fé Afim de ter um sapatão de couro de jacaré É um destino cruel Mas eu sou funk e meu negócio é maré Eu sou da lama 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 O meu negócio é maré Eu sou da lama Eu sou da lama Eu sou da lama Se fosse no Ceará, podia ser jadeira Eu sou da lama O meu negócio é chulé O meu negócio é maré Vem brincar com a gente E fazer o que der na vontade Tenha felicidade E morar por aqui Tudo é ilusão Uma estrela que diz Que existe um lugar pra pintar e voltar a ser feliz Oh, 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 oh Com um pouco de sorte Se a gente encontra o titulo Nós faremos de tudo O que o mestre mandar Abre o seu coração E a canção vai tocar Fecha os olhos no mundo de sonho Você vai entrar Oh, 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 oh Abre o seu coração E a canção vai tocar Fecha os olhos no mundo de sonho Você vai entrar E o amor E o amor Vai pra sempre tão fria Fecha os olhos no mundo da lua Todo lindo que encontrar E o amor Vai pra sempre tão fria No mundo da lua Como você tem que ficar Não deixe tanto quebrar Não deixe tanto quebrar Vem brigar com a gente E fazer o que der na vontade Vem que a felicidade Fora por aqui Oh, 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 oh Tudo é ilusão Oh, 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 oh Mas que ela me diz Que existe um lugar Pra pintar E poder ser feliz Oh, 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 oh Com um pouco de sorte Se a gente Como um tesouro Nós faremos de tudo O que o mestre mandar Oh, oh, oh Abre o seu coração E a canção vai tocar Fecha os olhos no mundo de sonho Você vai entrar Oh, 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 oh Abre o seu coração E a canção vai tocar Fecha os olhos no mundo de sonho Você vai entrar E o amor Vai pra sempre tão fria Ele está lá fora Todo lindo que encontrar E o amor Vai pra sempre tão fria No mundo da lua Como você que fica Não deixe tanto quebrar Não deixe tanto quebrar Lá, 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 lá La, 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 la... La, 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 la... Se o assunto é amor Você pode contar comigo Estou sempre feliz e saiba que eu não ligo Se lá fora está chovendo Ou fazendo um sol Meu programa tem cor Tem luz que brilha mais que as emoções da vida E a música que pinta é como estreladinha Nos leva pelo céu no mundo multidor Vamos brincando e desenhando no ar A esperança de passar pra você Coisas boas que nos fazem cantar O amor Que dia lindo Como saco de cá Estar com a gente não pode vacilar Que sonho tão lindo Especial E muito bonito Legal Que mundo bonito Legal Que mundo bonito Legal Legal Se o assunto é amor Você pode contar comigo Estou sempre feliz e saiba que eu não ligo Se lá fora está chovendo Ou fazendo um sol Meu programa tem cor Tem luz que brilha mais que as emoções da vida E a música que pinta é como estreladinha Nos leva pelo céu no mundo multidor Vamos brincando e desenhando no ar A esperança de passar pra você Coisas boas que nos fazem cantar O amor Que dia lindo Vamos aproveitar Quem está com a gente não pode vacilar Que sonho tão lindo Especial E muito bonito Legal E muito bonito Legal 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 As tuas tetas são maravilhosas Eu faço tudo Eu faço tudo pra cheirar o teu focinho Você pra mim é a luminante mais formosa E pra te ver eu sou a cerca do vizinho Teu cor é lindo e o teu pelo é tão macio Acho que tem mais de dois dedos de toicinho Me deixa muito dar até um arrepio Quanto balança Quando balança essa peleira de rabinho No dia em que eu casar contigo Vou ser um titulo feliz Você vai cantar comigo Aquela canção que vi Vamos lá Eu te amo Eu te adoro Você é uma vaca Eu sou um tolo Eu te amo Eu te adoro Você é uma vaca Eu sou um tolo Entra lá na careira Entra lá na careira Aonde tu vai A tolo vai A tolo vai A tolo vai atrás As tuas tetas são maravilhosas Eu faço tudo pra cheirar o teu focinho Você pra mim é a luminante mais formosa E pra te ver eu sou a cerca do vizinho Teu cor é lindo E o teu pelo é tão macio Acho que tem mais de dois dedos de toicinho Me deixa muito dar até um arrepio Quanto balança essa peleira de rabinho No dia em que eu casar contigo Vou ser um titulo feliz Você vai cantar comigo Aquela canção que vi Eu te amo Eu te adoro Você é uma vaca Eu sou um tolo Eu te amo Eu te adoro Você é uma vaca Eu sou um tolo Eu te amo Eu te adoro Ai meu Deus Você é uma vaca Esse tolo Eu te amo Esse tolo tem três, cinco Você é uma vaca Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Meu Deus Você é uma vaca Eu te amo 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 Pente em mim, sou parte de você Juntos poderemos muito mais Teu amor nos olhos, vida e paz Quero teu sorriso me mostrando a direção E então viver será igual sonhar Tua cor que vai naver, do calor que vem da tua mão Da promessa de cor de rosa, da canção Esperança que já vem, faz de mim alguém que vai viver Um amigo é tudo e tudo é você Quero despertar seu bem querer Pente em mim, sou parte de você Juntos poderemos muito mais Pelo amor nos olhos, vida e paz Quero teu sorriso me mostrando a direção E então viver será igual sonhar Sua flor que vai nascer, do calor que vem da tua mão Da promessa cor de rosa, da canção Esperança que já vem, faz de mim alguém que vai viver Um amigo é tudo e tudo é você Sua flor que vai nascer, do calor que vem da tua mão Da promessa cor de rosa, da canção Esperança que já vem da tua mão Esperança que já vem, faz de mim alguém que vai viver Um amigo é tudo e tudo é você LALALALALA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL